Tem mudança no tempo prevista para a capital paulista, chuva e queda nos termômetros devem acontecer hoje à tarde e amanhã de manhã. Isso por causa de uma frente fria que deve levar instabilidade também para os estados do centro-sul do Brasil. Quem chega para explicar tudo é o Guilherme Borges, que é metrologista da Climatempo. Guilherme, boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Atualiza tudo isso para a gente. Olha, o fim de semana surpreendeu em São Paulo, em sábado frio, chuva, de repente no domingo um sol, muita gente aproveitou para lavar roupa, mas agora, pelo jeito, vai mudar o tempo de novo, é isso? Boa tarde, Kelly, prazer estar aqui contigo. Então, a gente vai ter essa frente fria chegando à região do sudeste, para a Conexão, principalmente com essa redução das temperaturas mais significativas, principalmente na região sul brasileira. E essa fria, como o Fábio dela diz, é uma massa mais fria, tem como, pode-se dizer, essa massa mais quente na região central brasileira. E também carrega de instabilidades, pode-se, em amplas áreas da faixa sudeste. E também ela puxa, pode-se dizer, aquela umidade mais presente da faixa norte brasileira, que também intensifica muito as pancadas na região norte. Então, a gente deve ter temperaturas mais reduzidas, né, em amplas áreas do sul, né, depois que essa frente fria passa, e depois que ela chega na região sudeste, ela vai desde a condição de muita instabilidade ao longo dos próximos dias. Guilherme, a gente mostrou há pouco muitas queimadas na região norte, nada de chuva por lá? Então, Kelly, a gente está entrando a chuva novamente para a região norte e nordeste, tá? Até olhar principalmente para os últimos dias, pode-se dizer assim, a gente teve, no final de semana, uma frente fria passando por aqui, e ela puxou, pode-se dizer assim, umidade até boa parte da região norte e nordeste. E as chuvas retornaram de maneiras significativas em amplas áreas da faixa norte. E aproveito para destacar alguns estados que foram amplamente afetados por queimadas nos últimos meses. Principalmente o estado de Rondônia, Ácria, Amazonas, Pará, tiveram muita chuva, né? Tocantins também teve bastante chuva nesse período. Neste momento, a tendência é que a chuva continue nesses estados com força de moderada forte ao longo dos próximos dias, justamente porque essa frente fria passando lá pelo sudeste, ela estuda essa puxada dos ventos lá da região norte. Então, consequentemente, vai transportando umidade para amplas áreas da parte também. O que leva a pancadas de chuva. Ou seja, é uma combinação. A frente fria vai caminhando, impactando o tempo no sudeste, mas também de maneira secundária, ela afeta também o tempo na região norte, né? Lá na região nordeste também a gente teve amplas chuvas, né? Inclusive, Salvador, para a gente ter uma ideia, teve 120 milímetros de chuva registrado nas últimas 24 horas, que foi mais do que esperado para todo mês de novembro, que é 108 milímetros. Amplas áreas do interior nordestino tiveram chuvas significativas, como sul do Maranhão, sul do Piauí, faixa oeste também do estado da Bahia. Então, a chuva, ela está, mas a gente não é para ajudar a primavera. Bom, muito obrigada, Guilherme, pelas informações. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, prazer estar aqui contigo. Prazer o nosso também.